Hoje em Araras, União São João e Corinthians, um minuto de jogo, Osias de cabeça engana Ronaldo. União São João 1 a 0, confira, confira no replay por trás. 31 minutos, a defesa corintiana corta mal, olha só. Alexandre mata no peito e marca um belo gol, que grande gol, veja de novo o gol de Alexandre. União São João 2, Corinthians 0. E não é só o Corinthians que tem comemoração original não, União São João também, olha aí. No segundo tempo, o goleiro Ronaldo do Corinthians falha feio, Israel empurra para as redes. Vamos conferir, um replay por trás. Israel, final, União São João 3, é, Corinthians 0, o Coringão não perdia 10 jogos.